Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente, novamente aqui no canal, olha só, música ali no feed, música ali no perfil do teu Instagram, é isso mesmo, você quer saber como colocar, forma simples, prática, vamos lá! Olha só, antes de eu mostrar pra você, só um convite bem simples, antes de ir pro vídeo mostrando a prática, quero te convidar a se inscrever, clica ali e se inscreve, se você gosta de marketing, digital, renda extra, e muitos assuntos aí, até como inteligência artificial, a gente fala muito sobre os assuntos, vários assuntos aqui, então, te inscreva aí, tá? Agora sim, vamos lá no celular, eu vou mostrar pra você na prática. Celular aí do lado já, vamos lá, vamos abrir o Instagram aqui, e olha só, você vem, primeira coisa, vai lá na fotinha, tô lá no canto esquerdo, bem lá embaixo, clica na fotinha, aí depois você vem aqui em editar o perfil, clica em editar o perfil, editou o perfil, editou não, desculpa, clicou em editar o perfil, você rola lá embaixo, e o por último, você vai encontrar lá embaixo, músicas, adicionar música ao seu, olha só, então aqui, tem o maisinho, ele é igual, esse sistema aqui, é meio bem parecido, assim, como você vai adicionar no teu perfil do Facebook também, tem vídeo aqui no canal, que fiz também recentemente, junto com aqui do Instagram, tá? Assista aí. Então, olha só, clica aqui no maisinho, pra você escolher, né? Aqui, as músicas pra você, e tem a opção, você clica aqui no playzinho, aí do lado, pra você escutar, ver se é o que você gosta e tal, e você também tem a música, aqui tem um explorar, que também você pode estar visualizando músicas diferentes, músicas novas aí, tá? E também tem o pesquisar músicas ali em cima. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz lá do Facebook, vou procurar aqui por uma banda aqui, né? E a mesma coisa, você vai encontrar aqui o que você quer, você tem o playzinho ali, pra escutar, ver se realmente é aquela música que você deseja, e clica em cima dela pra estar colocando, olha só, vamos fazer aí. Pronto, eu encontrei a música aqui, tá? Eu não vou enrolar a música, não vou deixar tocar nada aqui, por causa dos direitos autorais músicas aqui do YouTube, tá? Então, você clicou no nome da música aqui, você pode escolher aqui pra adicionar até uma legenda, se você quiser, se não, clica aqui no mais, na setinha, tá ok aqui, e pronto. Olha aqui, ó, você vai colocar aqui, ó. Tem a opção de editar também, esqueci de comentar, tá? Vamos ver se dá aqui, vamos clicar aqui, não. É quando você vai adicionar a música, você viu que apareceu o quadradinho logo lá embaixo. Você pode editar, né? Deixar um pedacinho que você realmente quer. Bom, eu já adicionei, então vamos voltar aqui, e aqui tá a música, e agora vamos voltar lá no perfil pra ver como você aparece. Muito bem, pessoal, então olha só, aqui, ó, embaixo do link do meu canal, pra você se inscrever, claro, já tem aqui, então, a letra da música, a letra da música, não, desculpe, a música tá com o playzinho, então se a pessoa que acessa o meu perfil, ela quer clicar ali pra ouvir, simples, fácil assim. Você pode também tá gravando um audiozinho, tá colocando aí, a gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Pra colocar um áudio que você deseja aí, e jogando lá dentro do Instagram, tá? Então, curta esse vídeo aí, se você gostou, já aprendeu como fazer, deixa o like aí, tá ok? Muito bem, pessoal, então, é isso aí, fico por aqui, espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus